Ah, sei. Entendeu? Você perguntou quais... É para qualquer tipo de pessoa, né? E a verdade é que não. Vamos imaginar uma pessoa lá que mora na roça. Entendeu? Pessoa que mora lá na roça, bem humilde lá na roça, que às vezes não tem, não com acesso à internet. Entendeu? Esse perfil de pessoa, ele vai... Está limitado à questão da internet, entendeu? Porque para poder fazer o fórmula da meditação, a pessoa precisa ter uma boa conexão de internet. Não boa, não excelente, mas mais ou menos a internet precisa ser, porque senão vai ficar travando as aulas toda hora. Então, para poder carregar a página do Facebook...